Oi meninas, hoje a gente vai fazer um vídeo, vou gravar com o Caelaninha porque vídeo todo mês não tenho nenhum assunto para dizer a vocês, tá? O meu VEDA só está escrito no caderno para vocês terem ideia, eu vou mostrar para vocês, para vocês serem que não é mentira. Eu fiz meu VEDA pela metade, eu tenho só até o dia 14, com VEDA quase definido como é que eu vou fazer, dia 14 até o dia 30 eu não tenho VEDA, então vamos lá, ela está aqui enchendo meu saco, querendo gravar, então a gente vai gravar, a gente vai gravar uma mímica, então eu vou falar uma frase, eu vou ter que descobrir que frase é essa e depois ela vai falar uma frase, eu vou ter que descobrir que frase é essa. Quem ganhar, comer o quibidela. Vai comer nada meu crepe, esqueça meu crepe. Como um pedaço. Você já comeu o seu, vou até segurar meu bichinho, você já comeu o seu pastel, então vamos lá. Pera aí, então leva um pouquinho disso aqui, não, nada de hidratação no nariz, esqueça isso, vamos lá, palhaçada. Vamos lá, vamos lá, eu primeiro, eu primeiro. Vai começar primeiro? Pera aí. Que, mina? Vai devagar, vai devagar. Calma, respire, devagar. Rindo? Não. Só tem duas chances. Eu que, mina? Eu que, mina? Eu que, mina? Eu que, mina? É assim, eu vou falar, é assim, ó, é um sentimento. Você me ama? Não. Sem graça. Eu tô, eu tô, namorando, ido, idiota, mora. Você, o que, mina? Prendeu, viu? Rizom. Ah, rizom. O que, mina? Que palavra é essa, rizom? É o negócio que dele é avô, o nome do perfume é rizom. E desde quando rizom é um sentimento, criança. Dá um cachucudo em você. Eu vou fazer um produto. Vamos lá, agora é minha vez. Deixa eu ver. Vai. Hã? Ria. Não. Lia. Não. Ria. Não. Vá. Ria. Não. Vá. Ria. Não. Ariã. Ah. Eu não fui de sério, eu não sei o que eu falei. Gente, tá. Ria. E agora é o que eu vi. É o que? Murilo. É. Quem é Murilo? Eu. Vou dar o ex a sua cabeça. Já viu o meu ex? Não. Pau. Legal. Deixa eu ver aqui. A gente pensou agora. Maria. Clara. Não. Vai. Maria. Não. Vai. Vá. Hã? 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 Deixa eu falar. Maria. Não. Banda. Não. Vá. Maninha. É? Maninha. Eu falei maninha. Maninha. É. Agora é o que eu vi. A última. A última. A última por quê? Porque sim. Bora. Adiante. Deixa eu ver. Já sei. Uma pessoa nunca na sua filha se vai saber. Creivito. Creivito. Não é creivito. Creivito. O que é que a pessoa bota o nome do filho? Creivito. Creivito. Não é creivito. O que é rapaz? O Everton. Sabe quem não é o Everton? Davidson. Aê. Aleluia. Conseguiu aceitar? O que é Davidson? Eu também. A minha tá cheia de ex. Eu vou mostrar o ex dela. A cinta. Porrada em você. Porrada em você. Tchau meninas. Acabou o vídeo por aqui. Ela tá cheia de ex. Eu vou ter uma conversa séria com ela. Porque ela vai tomar uma surra. O ex dela é a cinta. Eu não sinto todo o pai dela. Ai palhaça. Tchau. Beijo. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado da palhaçada. Bye bye.